He, he, he! Bom tudo e vocês estão literalmente no meio do Grand Bazar de Istambul. Olha só a demência. Bom, primeiro de tudo, esse é um Pepe Café de verdade, porque tem café turco, legítimo, do meu amigo aqui do lado. Quando eu morava aqui em 2022, eu passei mais de cinco meses, há dois anos atrás, em Istambul. Aqui atrás era o meu café, o meu amigo sensacional, que faz o melhor café turco do bazar inteiro. E aqui, à minha esquerda, é o meu amigo vendedor de tapetes. Eu comprei dois bucaras dele em dois anos seguidos, raríssimos. E ele agora transformou numa loja de E-Sharp, não como era, essa é um cachimiro de verdade. De E-Sharp, porque ele me fala, olha, ninguém tem dinheiro mais, as pessoas não compram tapetes, elas compram E-Sharps. E eu estou usando o Wi-Fi dele, porque não tem Wi-Fi dentro da mesquita, desculpe, no bazar no momento. Então, eles cortaram todos os cabos, ninguém soube me explicar por quê. É uma história completamente louca. E tudo isso foi uma aventura, inclusive, chegar aqui. Eu estou em Istambul por causa dessa conferência importantíssima, que é uma conferência sobre a Palestina. O título original, inclusive, é extremamente importante. É a Palestina como a catalisadora de uma renascença da UMA, que é a comunidade muçulmana global. 1,8 bilhões, 1,9, talvez até 2 bilhões de muçulmanos no planeta inteiro. E essa conferência, esse fórum, ele é uma extensão do fórum de Kuala Lumpur, na Malásia. Então, esses dois dias, hoje, é importante deixar isso claro para vocês, porque a gravação do Pepe Café é hoje 7 de outubro. Vocês sabem perfeitamente o que aconteceu há um ano, no dia 7 de outubro. E é muito significativo. No dia 7 de outubro, a gente está na capital do Império Otomano, na herdeira de Bizâncio, na Istambul, que é uma das grandes metrópoles do Islã global, e nesta conferência, que está justamente celebrando a importância da Palestina renovada e tudo o que aconteceu depois do 7 de outubro, que é Tufan al-Aqsa. Tufan al-Aqsa, traduzindo para o inglês, da Al-Aqsa Flood. Traduzindo para o português, seria a enchente de Al-Aqsa, ou o aluvião de Al-Aqsa. Então, tem experts, não só turcos, mas árabes da África, do Oeste da Ásia, americanos que entraram por Zoom, muitos não, os americanos não puderam vir, por razões óbvias. Muitos deles estão sob observação direta do Departamento de Estado, do Departamento de Justiça, do governo americano como um todo. Por exemplo, o nosso painel foi... Estou falando na segunda-feira, 7 de outubro. O nosso painel foi no domingo. Foi um painel bastante importante e entraram por Zoom o Scott Reiter, que muitos de vocês conhecem, e o coronel Lawrence Wilkerson, que era justamente o Chief of Staff do Colin Powell no passado e que é um dos grandes especialistas dissidentes dissidentes de como funciona o Deep State. E a minha intervenção foi sobre BRICS. Eu falei... Basicamente, eu expandi, do ponto de vista de Al-Aqsa, da Palestina e do Islã como um todo, o papel que a Palestina e o Islã global podem ter dentro dos BRICS, porque, não se esqueçam, a cúpula dos BRICS em Kazan é daqui a duas semanas apenas. E vai ter uma sessão especial sobre a Palestina no que eles chamam de BRICS Outreach, que, na verdade, é o BRICS+, o BRICS+, são os convidados dos BRICS, então tem os BRICS e os convidados, e vai ter uma sessão dedicada à Palestina. Mahmoud Abbas confirmou já a sua presença. Então, tudo isso é uma roleta, literalmente, é uma roleta russa, uma roda gigante que não para. E, no nosso caso, a gente não dorme, praticamente, nesses dias, e nos próximos dias também. Existe a expectativa, que já vem de alguns dias, justamente, da famosa resposta israelense-americana, porque o comandante do SENTCOM está em Tel Aviv, a resposta à noite balística iraniana, justamente, que provocou sérios, sérios, sérios desgastes ao sistema de defesa militar israelense. Isso é algo que pode acontecer a qualquer minuto, ou, então, está todo mundo preparado. Por exemplo, os iranianos estavam nos contando que, nas preces da última sexta-feira em Teherã, tinha milhões de pessoas. Foi quando o líder, Ayatollah Khamenei, fez o seu discurso extremamente poderoso, mas, ao mesmo tempo, sóbrio e muito bem mesurado. as pessoas comentando que, a gente está aqui, a qualquer momento, eles podem soltar uma bomba em cima da gente, inclusive em cima do líder supremo. E estava todo mundo lá, em público, na rua, a descoberto, sem proteção. E é a força dos persas. São 2.500 anos de civilização e eles não se intimidam com absolutamente nada. Essa conferência, muito importante, os dois dias que nós tivemos, até um dia e meio, quando eu saí daqui, estão me esperando há 20 minutos daqui, aí eu volto para onde a gente está, porque a gente está fora da cidade. Istambul se expandiu de uma maneira que é mais demente do que São Paulo, na verdade. É um Istambul gigante, onde, de vários pontos, para você chegar aqui, que é parte do centro histórico, onde está o Grand Bazar, perto daqui está o Top Cap, o bairro de Sultanahmet, demorou uma hora. E com sorte, porque não tinha... Uma hora e pouco, porque não tinha engarrafamentos. E aqui no Bazar, eu conversei já com os meus amigos bazares, eles falaram, é, a vida está muito difícil, a inflação é uma coisa demente. Vocês do Brasil vão entender, quando eu der alguns números para vocês. Vocês têm uma ideia. Quando eu estava aqui há bastante tempo, há dois anos, que eu passei vários meses, o dólar estava 12 liras turcas. O ano passado, quando eu voltei, ele estava entre 18 e 19. Sabe quanto está agora, literalmente agora? 33 liras turcas para o dólar. Então, vocês imaginam uma queda da moeda em dois anos de quase 200%. É um negócio completamente louco. Então, tem... A classe média turca está completamente esmagada, a classe operária turca está, além de esmagada, tem muitas transações diretas, trocas diretas, que não envolvem dinheiro. Quem tem dólar, guarda um pouquinho e volta na casa de câmbio alguns dias depois para ter pelo menos um pequeno lucro. As lojas aqui do Brasil, por exemplo, todas as lojas que estão aqui à minha volta, por exemplo, as lojas estão vazias. As pessoas... Os caras são super gente fina, eles sentam na frente, eles olham para tudo. Não tem um sorrindo aqui para mim, do lado, mas não tem ninguém dentro comprando. Esse é um enorme problema. E, claro, tem muitos turistas, inclusive ocidentais, passando o tempo, muita gente do Golfo Pérsico, muitos turistas ocidentais, mas não estão comprando nada. E o meu amigo que vendia carpete, agora vende... Ele falou, vende uns lencinhos que custam 10 mil liras turcas. 10 mil liras turcas dá... 200 e poucos dólares, digamos. Não é muito, mas para turistas é um monte de dinheiro. Já, entende? E ele já fica satisfeito em vender isso. Era um cara que antes vendia tapetes por 2, 3, 4, 5 mil dólares. Ele sabe que esse mercado não existe mais. Falta de dinheiro no Ocidente. Quem tem dinheiro, na verdade, é uma minoria no Golfo Pérsico, mas eles não entendem nada de tapetes de qualidade. Eles compram lixo. Eles compram lixo blim-blim. Bom, voltando ao principal, que é o dia de hoje, 7 de outubro. E as intervenções que nós tivemos nessa conferência... Isso aqui é o programa da conferência. Para vocês terem uma ideia, olha a quantidade de intervenções e de palestras extremamente importantes. Na verdade, nem chegou na metade disso que estou mostrando para vocês. Continua hoje, no final da tarde. E amanhã, a gente tem um encontro muito importante em uma das principais universidades de Istambul. e eu propus a gente abrir para a plateia logo de cara. A gente já fez nossas intervenções na conferência e amanhã, como vão ter estudantes, devem estar provavelmente lotados, abrir diretamente para os estudantes, porque a quantidade de perguntas deve ser um negócio extraordinário. Tudo. em relação não só ao 7 de outubro, à Al-Aqsa, à guerra desmesurada de Israel contra a Palestina, o Líbano, a Síria, o Irã e o Iêmen. E os talmúdicos psicopatológicos genocidas já falaram várias vezes que eles estão em guerra em vários frontos e eles vão perder a guerra em vários frontos. E isso é um consenso entre os principais acadêmicos, scholars que estão aqui. Eles são cautelosamente otimistas a longo prazo. A curto prazo, todo mundo sabe que vai ter muito sofrimento, vai ter... Muita gente vai morrer e este muita gente são fundamentalmente civis, mulheres, crianças, pessoal médico, pessoal legal, gente da ONU, jornalistas, todo mundo sabe disso. o meu amigo professor Marandi, ele teve uma intervenção impressionante hoje de manhã. Ele chegou correndo, ele estava em Beirute, ele viu ao vivo no bairro de Darrié, que é no sul de Beirute, que é um bairro fundamentalmente chiita, onde todo mundo basicamente é resbolar, ele viu a destruição de Darrié, comparável à destruição de Gaza, aí ele voltou correndo sexta-feira para Terã, porque ele queria ver a prece da sexta-feira conduzida pelo Eadolá Kameleim, e ele chegou correndo aqui para a intervenção dele hoje de manhã num painel muito importante, conduzido pelo Sami Al-Aryan, que é um palestino brilhante, que viveu muitos anos nos Estados Unidos, foi... ele era perseguido nos Estados Unidos o tempo todo, mesmo como acadêmico, mas ele é uma das grandes vozes acadêmicas palestinas no Ocidente, e ele é mais ou menos o coordenador dos convidados estrangeiros, nos quais eu estou incluído. O meu amigo Max Blumenthal do Gray Zone em Washington está aqui também, ele vai falar mais tarde, o painel, depois dessa nossa conversa, o painel do final da tarde de hoje, 7 de outubro, vai ser especificamente centrado em Israel, vai ter o grande historiador Ilan Pape também, e o Max vai dar o ponto de vista americano e especialmente de Washington. Então, o esperto da discussão é riquíssimo. Eu conversei, por exemplo, com um dos egípcios que está aqui, sensacional. Ele me deu informações excelentes, diretas, de como funciona o governo egípcio por dentro, especialmente a corrupção do Egito e o fato de que o Sisi, no fundo, ele está do lado israelense, subornado pelos americanos com um monte de dinheiro e basicamente não fazendo nada palpável, tangível e prático para ajudar a Gaza e os palestinos. Eu quero ter uma conversa mais ampla com os meus amigos turcos, justamente. Tem várias informações importantes da Turquia, talvez a mais importante de todas e requer um pouco mais de confirmação é que Erdogan está levando a entrada da Turquia nos BRICS muito a sério, finalmente. Ou seja, é muito complicado, ele faz um jogo de equilíbrio o tempo todo. Por mais que a classe dominante turca seja atlanticista, otanistanista, digamos, e 90%, isso é uma cifra que eu tinha já de dois anos atrás e que está sendo confirmada essa semana, inclusive, pelos acadêmicos turcos. 90% do sistema militar turco é pró-OTAM, porque eles estão interligados, eles recebem muita ajuda, investimentos militares, armamentos, etc., e é muito difícil mudar tudo isso. Ao mesmo tempo, Erdogan e vários que estão em volta dele, inclusive o novo ministro das Relações Exteriores, que é um cara muito bem preparado, eles sabem que o vento está soprando para Eurássia e que se a Turquia não fizer nada, a Turquia vai ficar completamente isolada, não só da expansão dos BRICS, mas da expansão da Organização e Cooperação de Shanghai, onde a Turquia é um observador, mas com veleidades de participantes de participar do grupo. Todo mundo que está na Eurásia sabe que o futuro da integração euroasiática são essas organizações multilaterais que estão se entrecruzando paulatinamente, mas com bastante força. BRICS, Organização e Cooperação e Cooperação de Xangai, União Econômica Euroasiática, a parceria, a maneira como os russos coordenam tudo isso em termos de grande parceria euroasiática, Greater Eurasia Partnership, grande parceria euroasiática, traduzindo literalmente, os projetos chineses da Rota da Seda que envolvem todos os atores da Eurásia, inclusive a Turquia, a China tem muito interesse em projetos da Rota da Seda na Turquia, no Cálcaso também, porque é um outro corredor de conectividade para a China, além do corredor iraniano e expandindo o corredor iraniano através da Turquia e aí chegando aos europeus que querem fazer parte dos projetos das novas rotas da Seda. Discutimos bastante Rússia, China e Índia e a gente vai voltar a discutir isso amanhã de novo na universidade. Eu tentei explicar para eles a posição russa que é extremamente complicada evidentemente, mas que está se reajustando paulatinamente porque não só Putin, mas o Conselho de Segurança russo e o Ministério das Relações Exteriores também diretamente via o Lavrov, via o Ryabkov, eles estão começando a perder a paciência com Israel e o fato de que os interesses de Israel estão convergindo antagonicamente em relação aos interesses russos de uma maneira praticamente frontal, incluindo esse último ataque na semana passada a uns depósitos, segundo Israel, eram depósitos de armas para a Síria e para o Hezbollah, mas do lado da base aérea de Khmein que é a base russa basicamente na Síria. E isso pegou muito mal em Moscou. Evidentemente, a Rússia está sendo extremamente discreta no que se está sendo comentado a respeito, mas muita gente, inclusive, no sistema de inteligência, viu isso quase como um ataque direto aos interesses russos. Então, vai ter repercussões, não há menor dúvida. Embora exista na Síria uma espécie de pacto de não agressão mútuo entre Israel e a Rússia, isso vai ser revisado, certamente. E a posição russa na Síria vai haver uma reorganização dessa posição considerando que a Síria continua sendo bombardeada por Israel e, veja bem, superimportante. Na ONU, a Rússia condenou diretamente e enfaticamente os bombardeios anticivis no Líbano e as tentativas que continuam de invasão totalmente ilegal do sul do Líbano pelos israelenses. Ou seja, todos esses dossiês avançam em paralelo e eles estão apontando para uma reorganização da política externa russa no oeste da Ásia como um todo e as relações com a Turquia estão ficando cada vez mais próximas, o que é muito importante porque, provavelmente, logo depois da cúpula dos BRICS em Kazan, o presidente presidencial do Irã vai vir a Moscou para assinar especificamente com Vladimir Putin, os dois presidentes, o tratado de parceria estratégica que inclui parceria militar entre a Rússia e o Irã. Isso é de uma importância absolutamente fundamental que vai, o jogo vai ficar cada vez mais complexo, mas isso vai implicar três parcerias estratégicas interligadas entre os três principais membros dos BRICS, Rússia, China e Irã. E uma aproximação cada vez maior da Turquia com esses três atores. Ou seja, isso realisticamente a médio prazo e a longo prazo vai implicar a Turquia cada vez mais no espectro de União Euroasiática, a Turquia vai ter um papel cada vez mais forte e de relevância. e antes mesmo dela passar a ser membro oficial tanto dos BRICS quanto da Organização de Cooperação Xangai. Então, tudo isso está sendo discutido aqui. Exatamente um ano depois do aluvião ou enchente de Al-Aqsa, o capital de boa vontade de tudo, por exemplo, tem sudaneses, sul-africanos, malaios, capital de boa vontade e eles entendem perfeitamente o jogo, tudo que está em jogo e que foi lançado de novo para o planeta inteiro há um ano atrás, no dia 7 de outubro, levando a formulações que são extremamente realistas, elas podem parecer bombásticas, mas são extremamente realistas, de que o problema de Gaza e o que foi lançado por Al-Aqsa não é um problema palestino, é uma questão global. A maioria global, 88, 89% da população está diretamente implicada na defesa da Palestina, ainda que na maioria absoluta dos casos, evidentemente, apenas vocalmente, mas o capital político e de força, o soft power da Palestina, ele agora é um fenômeno global e a maioria global pode dizer totalmente hoje, um ano depois, somos todos palestinos. Não é um exagero, não é uma empérbole, são os fatos. Evidentemente, do outro lado, tem uma boa parte do ocidente coletivo, em muitos casos, não as opiniões públicas. apoio à Palestina nas opiniões públicas, especialmente na Europa, é cada vez maior. E em vários nichos nos Estados Unidos também. Isso é muito, muito importante. Mas as lideranças políticas do ocidente coletivo, evidentemente, a guerra total, que é uma guerra americana e israelense, não só contra a Palestina, mas contra o oeste da Ásia inteiro, eles apoiam. E o pior, que é algo que foi discutido também essa manhã, as lideranças políticas do mundo árabe, que são, para ser extremamente diplomático, uma vergonha absoluta, com pouquíssimas exceções. E as exceções são países de governo chiíta, ou como a maioria chiíta considerável. Por exemplo, no caso da Arábia Saudita e dos Emirados, é o silêncio como um trovão. Eles não fazem absolutamente nada para defender a Palestina, Gaza, e muito menos o Líbano hoje. No caso da Jordânia e do Egito, o reizinho patético da Jordânia e o pequeno Sisi no Cairo, é um horror também porque eles colaboram diretamente com Israel. Eles são colaboracionistas, pintas colunistas, vassalos totalmente vendidos, ao contrário das suas opiniões públicas. A maioria, a opinião pública esmagadora na Jordânia, onde mais de 60% da população jordaniana é palestina, é... Bom, evidentemente, esse governo só se sustenta porque, evidentemente, o império da mentira, do caos e da exploração do sul global o sustenta. E o mesmo para Sisi no Egito. Então, esse é um problema muito sério que foi abordado em detalhes por vários dos acadêmicos que, enquanto não houver uma mudança dessas lideranças políticas do mundo árabe, vai ser muito difícil esse processo aglutinado de o mundo árabe e o Islã como um todo combater os talmúdicos psicopatológicos genocidas que são praticamente no Estado americano. É uma... É... A organicidade de Estados Unidos da América e Israel é um sistema só. Isso foi muito discutido também que o elo fraco do Islã é justamente o mundo árabe. Porque, mesmo com uma população consequente, com uma área que pode-se dizer uma população talvez de 25% global, é responsável apenas por 6% do PIB global e 6% dos investimentos globais. Não é nada comparado com outras regiões do mundo. Então, essa mudança de lideranças políticas do mundo árabe está na lista de prioridade entre as prioridades 1, 2, 3 é uma das principais. E a outra é o papel do Irã, que é cada vez mais fundamental no sentido que é o único que tem poder de bala, literalmente, militar para ensinar algumas coisas para os psicóticos de Tel Aviv. e é no ponto onde a gente está agora, dependendo da resposta, seja qual for a resposta coordenada, veja bem, é uma resposta agora não israelense, é uma resposta israelense-americana. O comandante do Centcom está em Tel Aviv nesse momento enquanto a gente está conversando, coordenando com os israelenses como vai ser essa resposta. A resposta vai ser israelense-americana. A contra-resposta iraniana e isso a gente estava conversando com o professor Marandi e a gente deve continuar entre hoje e a nossa conversa na universidade amanhã e ele falou, olha, ele acabou de voltar de Teheran, ele estava em Teheran ontem. Olha, a resposta iraniana vai ser muito mais pesada do que da última vez e a gente sabe o que aconteceu da última vez, pelo menos em alguns detalhes, os álbuns principais foram todos atingidos a gente não sabe a extensão do desastre naquelas bases aéreas, mas todos os alvos foram atingidos e o Irã nem utilizou em uma quantidade bastante razoável os seus mísseis de última geração. Então, a possibilidade de que essa escalada continue a um ritmo literalmente demencial, ainda que demore dias, demorou dois meses para a resposta italiana e dias para essa resposta israelense, mantém todo o mundo num suspense absolutamente insuportável. Mas isso faz parte do que o próprio Marandi disse hoje de manhã. Há um preço a pagar. Vocês querem defender, vocês todos, e aí é o mundo islâmico como um todo, vocês querem defender a Palestina de uma maneira prática? Tem um preço muito alto a pagar. E o preço militar é alto. porque é um mundo islâmico desunido e um mundo árabe dentro do islâmico ainda mais desunido contra uma máquina de matar absolutamente implacável. A única coisa que esse culto escatológico de um sistema de apartheid racista e intolerante, agressivo e que se acha superior a todos, ou seja, o mundo inteiro são amalek, vocês todos são inferiores. Se puder, a gente mata todo mundo e passa por cima de todo mundo. Essa é a mentalidade desses fanáticos. Ou seja, não tem diálogo diplomático possível, a única coisa que eles entendem é poder de fogo. E isso o Irã tem mais do que qualquer um no mundo islâmico. Ou seja, é muito difícil a gente resumir toda a complexidade desse tema em apenas uma equação. Mas sabe-se que, a longo prazo, especialmente, o único jeito de mudar a configuração dessa entidade ilegal, racista e literalmente genocida contra, na verdade, o West, não só Gaza e a Palestina, mas o Oeste da Ásia como um todo, vários outros atores, Síria, Iraque, Iêmen, etc., é uma cacetada militar. Isso não vai acontecer, evidentemente, nas próximas semanas, nos próximos meses. Isso é um processo a longuíssimo prazo. Mas é para onde a gente está caminhando a longo prazo. E faz parte dos sacrifícios a serem pagos por todos que querem mudar essa configuração extremamente iníqua, agressiva e literalmente assassina. Tudo isso, espera-se também, vai ser discutido em Kazan daqui a duas semanas, porque vai ter a sessão especial dedicada à Palestina dos BRICS e dos convidados dos BRICS. Por exemplo, eu deixei, na minha intervenção, eu deixei mais ou menos em suspenso que a gente precisa recomeçar o nosso debate, as nossas discussões, depois dessa reunião e das decisões adotadas pelos BRICS. Porque é um conjunto, é uma mudança geopolítica, geoeconômica, moral, espiritual, de organização do sistema de relações internacionais, tudo isso caminha junto e, basicamente, o lado oposto é um sistema genocida que se apoia mais uma vez, voltando à nossa metáfora fundamental, guerras eternas, das quais as derivações principais no momento são a guerra de Israel contra Palestina, Síria e Líbano e Irã e Iêmen, na verdade, esses cinco frontos, e Iraque, seis frontos principais e o que está acontecendo no solo negro de Nova Rússia. Eu volto para a Rússia, daqui eu volto para a Rússia no meio da semana, voltando justamente à conversação, evidentemente, continua como até que ponto o colapso do front no Dombás pode render uma situação insofismável nos próximos meses, onde os russos, basicamente, os russos não vão dizer nada, a OTAN e os americanos vão olhar para o front e vão dizer não tem mais jeito e vão chamar os russos mais uma vez para vamos conversar, vamos fazer um cessar-fogos e os russos vão responder dentro das nossas condições, sim, senão não tem o que conversar. Ou seja, é um impasse também. A diferença é que, no caso, Rússia, Novorossia, guerra por procuração americana contra a Rússia usando a Ucrânia, a Rússia tem todo o poder de fogo a seu favor. E, no caso, oeste da Ásia, a confrontação do regime máquina de matar contra todos os outros personagens atores estatais, não estatais da Ásia, quem tem o poder de fogo, máquina de matar, inclusive o poder nuclear, é Israel. Então, isso vai ter que ser reajustado a médio e a longo prazo, especialmente. Bom, deixa eu até mostrar mais para vocês de onde eu... Olha, eu estou literalmente no meio dos... Dá para vocês verem, eu estou no meio do bazar. É um milagre que o Wi-Fi não caiu, é um milagre que ninguém esbarrou e derrubou o computador no chão, como eu falei, o Wi-Fi não está funcionando dentro do bazar e é graças aos meus amigos que eu estou podendo conversar com vocês. Isso eu acho que dá... Pelo menos a gente tem um cenário que não é um cenário de série de Netflix, porque aqui é a realidade, é onde Istambul vem fazer negócios desde tempos imemoriais, mesmo no meio de uma crise econômica e financeira absurda, as pessoas com uma gentileza absolutamente extraordinária. E, nesse dia tão importante, 7 de outubro, primeiro aniversário, vai... 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 tudo isso vai se continuar e vai se expandir cada vez mais, porque, mais uma vez, somos todos palestinos e o mundo inteiro, a maioria global, o sul global, está do lado da Palestina e prepare-se, porque daqui para frente vai ser... vai haver muito sofrimento, mas, ao mesmo tempo, pelo menos o sul global e a maioria global estão unidos e, de dentro do Grande Bazar de Istambul, que já viu tudo na história, eu me despeço de vocês com a mensagem do 7 de outubro, daqui e para o futuro. Somos todos palestinos. Shukra!